O curso de soldador terá 160 horas de formação, terá início no dia 5 de junho, das 18h30 às 22h30. Outro curso disponível é o de confecção de bolsas de tecidos. São 40 horas de formação, o início previsto para o dia 19 de junho, das 18h30 às 22h30. Inscrições devem ser feitas no endereço qualificapb.com.br. Informações no telefone da Agência do Trabalhador 46-3272-1450. A Prefeitura de Pato Branco está ofertando vagas de estágios para estudantes. Inscrições até o dia 4 de junho pelo site estágiospb.com.br. São 18 vagas, entre elas, Enfermagem, Letras, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Nutrição, Educação Especial, Licenciatura e Arte, Psicologia e Serviço Social. Informações no telefone 46-3220-1523. Parabéns. Parabéns.